e aí pessoal estamos com mais um vídeo de last day king na área e hoje nós vamos para a terceira invasão dos riders mas antes você que é inscrito no canal deixa aí o seu like compartilha esse vídeo tá me dá uma força aí pro king aí no canal tá e você que ainda não é inscrito no canal seja muito bem-vindo deixa o seu like de visitante e gostando do conteúdo após a sua inscrição ativa também o sininho para não perder nenhuma atualização do canal toquei quero agradecer a todos pelo apoio pelo carinho que vocês têm tido com king no canal pessoal vamos então para a terceira invasão aqui dos riders já está tudo completo beleza lembrando que eu uso mod então eu compro todas as opções aqui para poder ir mais rápido então vamos dar um concluir aqui e ver qual será a nossa base a ser invadida de a nossa base a ser invadida de hoje a nossa base a ser invadida de hoje muito bem pessoal essa base aqui é do player 5820 então vamos ver o que a gente consegue de bom aqui antes de mais nada vamos pegar aqui o c4 já deixar o tanque cheio e bora para o choque é fiz bem de lembrar de pegar toda reforçada level 3 então vamos começar aí um pedacinho aqui no level 4 ó então vamos começar não gosto muito explosões pessoal porque infelizmente não é tão rentável assim olha só a base quase não tem nada direito volta aí não tem muita coisa interessante infelizmente o que tá aqui tá protegido vamos ver o que tem aqui na caixa nada ó aqui vem até que vem coisa boa Tem que ver coisa boa Nesse aqui Essa roda aqui é importante Pra me colocar no tanque Vamos ver Levar um pouco de cada aqui Pra ver o que vai agradar Aqueles cabalá que eles são exigentes Pessoal Levar esse alumínio Levar o motor Levar esse cupom aqui Quem sabe né Vamos ver se a gente achar mais alguma coisa Por aqui Vamos matar esses bichão Fazendo mais uma rinquinha ali Mais um pouco Já deu Não tem mais Acabou Olha só pessoal Nada também Ainda tem mais duas explosões Vamos lá então Pra não perder tudo Ficar sem nada 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 também Então vou fazer o seguinte Pessoal Vamos detonar tudo aqui Vamos ver o que eu achei de bom Aqui então Já que eu acho que não tem mais nada Vamos pegar aqui Esses pedaços aqui Tem mais Duplicar mais um Aí dá pra fazer três explosões E ainda sobra um Logo logo O grandalhão Tá chegando aí Mais nada Tá pessoal Olha aí Infelizmente O resto ali é fake Agora o que tá de vale Se tem algo de valioso O pessoal tá aqui dentro Infelizmente Não está acessível Não Não dá pra abrir mais Então O negócio é Vazar embora Pessoal Não Tem essa parte aqui ainda Vamos ver o que que tem aqui Já tem mais dois C4 Vamos ver o que que tem aqui Tem mais uma caixa ali Pessoal Vamos ver então O que que tem lá Ó Só mais uma caixa mesmo E o que pensava Que tinha coisa boa Aqui não Só tava coberto Só tava protegido De forma a enganar mesmo Não muita coisa de bom Também não Pessoal Então faz o seguinte Vamos colocar Aumentar esse valor aqui E levar pra ver se agrada Aquele escava Ali de gente Levar essa garrafa D'água também Levar se ela tá dura E já era Não Porque eu botou errado Vamos lá Aqui Dá um Comer pro cachorro E vambora Pessoal Infelizmente A invasão de hoje Foi muito fraquinha Mas tem um ponto positivo Pelo menos a moto agora Não fica mais de lado Com essa nova atualização Aqui Corrigiu esse erro Beleza E infeliz Vamos ver se a gente Dá sorte na próxima Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Então Pra poder ver O que que A gente conseguiu Aqui Se vai conseguir Agradar esses cabra Vamos jogar aqui dentro O que a gente conseguiu Já Já agradou um pouquinho Então esse aqui Já vai ajudar bem Pronto Só esses dois aqui Já deu conta Beleza pessoal Como o intuito O meu intuito Dessa invasão É agradar eles E não Trazer pra minha base Só o que for necessário Mesmo Beleza Que nem Como é o caso Dessa roda aqui Se eu quiser duplicar Ela eu duplico Mas como eu não estou Com pressa pessoal De estar Pegando lá As peças Pra pôr no tanque Então Eu vou Conforme eu for achando Eu vou pegando E vou jogando lá dentro Como o tanque Eu já tenho Eu jogo aqui pra eles Esse aqui eu já tenho Entendeu Esse aqui eu já tenho Eu vou jogando lá pra dentro Motor eu tenho Ticket eu tenho Esse aqui também já tenho Tá vendo pessoal Só essa roda aqui Que agora eu vou lá E jogo no tanque Então é isso pessoal Beleza O intuito aqui É subir De De rank Com eles aqui A reputação E vamos ver Até quantas invasões A gente vai conseguir Chegar no level 200 Aí Joguei a roda aqui E é isso pessoal Se você gostou Deu seu like Não gostou Deu seu like também Se inscreva no canal E não se esqueça De ativar o sininho Pra ficar sempre Por dentro Das atualizações De novos vídeos No canal Tá ok King se despedindo Fiquem todos com Deus Espero que vocês Tenham gostado E Tchau 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 Tchau